Fala galera, chegando com o Direto da Toca, teve treinamento na manhã deste domingo, dando sequência na preparação para o duelo contra a Ponte Preta, jogo 7 horas da noite, na quarta-feira, como eu disse mais cedo, este duelo já pode valer para o Cruzeiro, a rodada, melhor dizendo, já pode dar ao Cruzeiro o título da Série B, teria que vencer a Ponte, na sexta-feira, Grêmio perder para o Sampaio fora, Bahia perder para a Chapecoense fora de casa. Vamos acompanhar, Cruzeiro muito próximo do título da Série B, por isso encarando com muita seriedade o próximo jogo, o duelo diante da Ponte Preta, muito provavelmente sem Neto Moura, que segue fazendo tratamento intensivo por causa da entorce no tornozelo e o domingo marca também aquela informação que eu tinha comentado aqui com vocês, a confraternização, jogadores, comissão técnica, funcionários, familiares, enfim, é uma comemoração e uma aproximação ainda maior de todos, o Cruzeiro já até comentou sobre isso, que com a gestão do Ronaldo acabou ali aquela divisão, dirigente almoça aqui, jogador aqui, comissão técnica ali, nada disso, todo mundo junto e mais uma prova disso é esta confraternização deste domingo em comemoração ao acesso antecipado para a elite do futebol brasileiro. Cruzeiro ainda treina segunda e terça antes do duelo diante da Ponte Preta. Agora eu quero trazer aqui um levantamento que eu venho acompanhando já há algum tempo e o Edu agora, ele se isola como o quarto maior artilheiro do Cruzeiro nos últimos 10 anos. Ele estava em igualdade com o Borges, com o gol marcado diante do Vasco, o Edu chegou a 20 gols, lembrando que dois foram anulados, e de forma incorreta, aquele contra o América e contra o Ituano. Mas 20 gols o Edu tem, ele passou então o Borges, está a 1 de se igualar a Fred para ser aí o terceiro maior, e 4 gols da dupla Ricardo Goulart e Marcelo Moreno. Essa dupla fez em 2014, cada um 24 gols. Restam 7 partidas ainda, será que o Edu vai alcançar essa turma, hein? Pelo menos passar o Fred, acho que vai passar e ser ali o terceiro maior artilheiro nos últimos 10 anos, o que não deixa de ser um grande feito para o Edu, o Imperador Azul. Tá falado pessoal, um abraço e até a próxima. Vamos que vamos!